Pelo tanto de funções que ele possui, eu acho que ele tá com um preço interessante em relação à concorrência. Será que você vai concordar comigo? Será? E aí, maníacos de corrida, tudo beleza com vocês? Eu sou Marcelo Agari e hoje vamos falar sobre o testado que eu fiz com o relógio Coral Space 2. Ele é um relógio muito esportivo, que atende tranquilamente desde o corredor iniciante, que tá dando ali as suas primeiras corridinhas, até o atleta mais experiente, ou até mesmo o cara que já tá querendo fazer teatro ou coisas do tipo. E que busca também mais performance. Bora então ver mais detalhes? Bora! Se você é uma pessoa que sempre busca conteúdos de corrida, de rua, acessórios, provas, não esquece de inscrever aqui no nosso canal, né? Meu coach falou que eu tenho que ter metas, então uma das metas nossas esse ano é crescer, aumentar o número de inscritos no canal. Então nossa meta é até o final do ano alcançar o Whindersson Nunes. Pra fazer igual o Whindersson Nunes que lutou com o Popó, a gente quer tentar correr contra o Kipchoge. Então já se inscreve aí e deixa um like pra ajudar a firma. Então vamos falar um pouco sobre a estrutura do relógio. Este modelo aqui possui uma moldura em polímero, com reforço de fibra e tela de vidro Corning. A caixa dele tem 42 milímetros por 11.7 milímetros de altura. Esse aqui é uma pulseira de nylon, né? Com fixação em velcro. O encaixe das pulseiras é super fácil de tirar e colocar se você precisar trocar as pulseiras. Ele possui apenas dois botões. O superior que funciona como um seletor. Aí você pode girar ele pra cima ou pra baixo, né? Pra escolher as opções ali do menu. E quando você aperta ele na lateral é pra você confirmar a opção. O botão de baixo ele serve como uma opção de sair. E se você segurar ele pressionado, você vai entrar num outro menu que é a caixa de ferramentas. A gente vai falar logo em seguida aí. A autonomia da bateria, segundo o fabricante, é de 20 dias de uso regular e 30 horas de uso constante usando o GPS. Ou seja, exceto se você é um ultramaratonista doidão desses muito loucos que tem por aí. Eu acho que você não vai usar o relógio com o GPS por mais de 30 horas. É o que eu acho. A bateria recarrega rapidinho. Em até duas horas ali que você plugou ele já carrega. E nos testes que eu fiz, na primeira carga dele, eu deixei a bateria 100%. E depois de 10 dias ele chegou a 23%. Como eu tinha uma prova importante, eu ia correr 19K e eu resolvi carregar novamente. Pra não correr o risco de, sei lá, acabar a bateria no meio da prova. Fiquei na dúvida. Mas durante esses 10 dias eu fiz 9 atividades. Alternando aí corrida, que usa GPS e medição de batimento cardíaco. E também fortalecimento, que usa mais a medição do batimento cardíaco. E uma coisa legal que esse relógio tem, ele tem uma opção de desligar. Se você não é aquelas pessoas que usam o relógio o tempo todo, você pode chegar da atividade, tirar, desligar. Aí você vai economizando a bateria também. Ele é muito esportivo, tem ciclismo, natação com frequência cardíaca, cardio. Ele tem até stand-up. Tem até stand-up, remo. Não, não é stand-up comedy, não. Stand-up pedro, sei lá. E uma pergunta que sempre fazem muito. Marcel, tem triatlo? Sim, tem triatlo, inclusive com a marcação aí das transições. Peso dele aqui com essa pulseira de Iná, ele é de apenas 29 gramas, cara. Você põe ele no pulso, você nem sente ele. É muito louco, é muito leve mesmo. De todos os GPS que eu já testei, esse aqui com certeza é o mais leve no pulso. Com a pulseira de silicone, ele já vai ficar um pouquinho mais pesado. Ele vai pra 35 gramas, que ainda assim é super leve. O GPS dele conectou sempre sem muitos problemas, assim, normal. Põe pra conectar, espera ali alguns segundinhos, ele já conecta. E os satélites disponíveis é o GPS, o QZSS, o GLONASS e o Beidou. Beidou? Acho que é isso aí. O modo de corrida dele eu gostei bastante ali das telas, né, visualmente. Você correndo, você consegue enxergar muito bem ali cada métrica que ele vai informando. Ele tem ali o fundo branco e os números são bem grandes. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de estar correndo, olhar assim em visor de relógio GPS. Mas esse aqui eu consegui ver bem e não tive que ficar forçando muito, assim, pra poder enxergar. Ele mede as principais métricas aí. Você consegue ver o pace atual, o pace médio, distância, tempo e atividade, altimetria, ganho de elevação, calorias. Você tem a opção de colocar pausa automática ou não, né? Você parou ali, vai atravessar a rua, parou, ele dá uma pausa automática. Você pode programar alertas ali de distância, frequência cardíaca, cadência, pace, avisos ali de nutrição, pra você tomar gel, cápsula de sal, você consegue programar isso. Ele faz marcação de batimento cardíaco pelo pulso e também faz sincronizado com cinta. Fiz teste com cinta também, ficou bacana. Ele também tem métrica de potência pelo pulso, mas se você quiser ele também sincroniza lá com os potenciômetros do stride. Você consegue ver o resumo do treino logo que você termina ali. Você terminou de correr, você vê já todo o resumo, informações do pace, enfim. As principais informações você já vê ali no resumo do treino. E você pode inclusive ver durante o treino. Você parou ali pra tomar água, você pausou o relógio, tem uma opção ali, detalhes. Aí você já consegue ver as parciais de como tá no seu treino. Uma função muito legal que esse relógio tem é o modo de corrida em pista, né? Pra quem sabe, relógio GPS, quando você vai correr na pista ali, 400 metros, sempre dá uma... Ele se perde, acaba marcando a mais, a menos. Eu fiz um teste no modo corrida de pista com o Coral Space 2 e o resultado que eu tive foi bem interessante, ó. Primeiro você tem que escolher, né, no modo pista. E aí ele vai te perguntar qual raia que você vai treinar. No teste que eu fiz, eu corri na raia 2, né? A raia 2 tem aproximadamente 407 metros. Pra ser mais exato, 407,2. Então você seleciona lá a raia 2 e começa a fazer o seu treino. Quando você termina de dar a primeira volta, ele te manda um aviso falando... Ah, identifiquei a raia, tá tudo certo. E aí você continua os treinos. Então, no treino que eu fiz, eu dei 18 voltas. 18 voltas na raia 2 teria que dar 7.329 metros. Ou, convertendo isso pra quilômetros, 7,32 quilômetros. O Corus marcou 7,33 quilômetros. Ou seja, uma diferença de um décimo. Uma diferença realmente bem pequena. Que dá pra dizer que ele tem realmente uma precisão melhor quando você coloca nessa opção de pista. As telas de treino você... As telas de treino ali você consegue configurar até 6 telas. E em cada tela você consegue colocar até 6 informações. Mas lembrando, né? Cada informação que você vai colocando, mais espremido vai ficando. Eu costumo deixar ali 3, 4 informações por tela. E tudo isso aí você faz configurando via o app do Corus. Ele é resistente à água. Até 50 metros aí ele segura a onda. Tem manual e funções em português. Você consegue configurar as notificações de chamada do celular, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail. Ele sincroniza facilmente ali com o Strava. Terminou o treino, ele já sobe pro aplicativo dele do Corus e já joga pro Strava. No meu caso também ele já joga lá pro TrainingPix. Que é a plataforma que meu treinador usa pra acompanhar meus treinos. Ele faz programação de treinos intervalados. Você pode fazer direto no relógio a programação de treinos intervalados mais simples. Se você precisar fazer treinos intervalados mais complexos, com muitas variações ali de estímulos. Aí você vai precisar fazer pelo app. E por falar nisso, o aplicativo do Corus também é muito legal. Conforme você vai fazendo suas atividades, o aplicativo ele vai compilando ali todas as informações. Ali vai te dando vários relatórios bem legais. Aí você consegue ver lá o relatório de VO2 máximo, os efeitos do treino, a carga do treino, seu ritmo de limiar. Além disso, ele também te dá um resumo diário de todas as suas atividades. Aí que envolve monitoramento de sono, monitoramento de passos, gasto calórico. No aplicativo também tem uma opção que ele te dá projeções ali de seu tempo no 5, 10, 21 e 42, baseado ali no seu condicionamento físico. Mas é lógico que você... não é porque tem um tempo ali no 42km que você vai sair correndo aí pra... Ah, vou fazer 42km que eu vou fazer nesse tempo. Não, não é bem por aí. Mas são projeções que dá baseado no seu condicionamento físico. Ele também tem uma opção onde ele vai registrando os seus recordes pessoais em cima das suas atividades. Não só de prova, né? Então de treino, de prova. Ele vai registrando as suas melhores marcas e vai deixando ali pra você saber. Esse é o melhor registro de 1K, 3K, 5K, 10K, 21K, 42K. A Corus, inclusive, possui planos de treinamentos totalmente gratuitos que você consegue acessar lá pelo site da Corus.com. E aí você consegue seguir esses planos de treinamento junto com o seu relógio. Outra coisa muito legal é que, por exemplo, meu treinador passa todos os meus treinos via a plataforma TrainingPix. Ao sincronizar o aplicativo com o TrainingPix, todos os treinos que o meu treinador me passa, ele já joga automaticamente pro relógio. Isso eu achei sensacional. É muito legal. Já fica no calendário do relógio. Hoje é sexta-feira. Eu vou lá, coloco a data de hoje, sexta-feira. Ele já me dá qual treino eu tenho que fazer. E aí eu só ponho iniciar. E ele vai dando ali as fases que eu tenho que fazer de cada treino. E lembra que eu falei sobre a caixa de ferramentas que eu ia falar mais pra frente? Então é agora. Quando você segura aqui o botão inferior, você deixa ele pressionado, ele vai acessar um outro menu, que é a caixa de ferramentas. Que aí tem mais trocentas ferramentas aí pra você utilizar. Aí tem bússola, medição de frequência cardíaca. Tem metrônomo que ajuda você ali a buscar a sua cadência ideal ali pra você correr. Tem cronômetro, tem temporizador. Tem como você customizar também a tela ali do seu relógio. Por ali que você ativa o modo noturno, que é uma forma ali de você economizar energia. Aí o relógio usa menos luz, né? Pra as atividades noturnas. Ele tem altímetro barométrico, que é pra medir a altitude. Ele tem também acelerômetro, né? Que é uma ferramenta importante ali pra você fazer treinos na esteira, né? Que daí ele mede pelo movimento do braço. E também tem até uma opção pra você sincronizar. Por exemplo, via bluetooth, com a GoPro e também com outros equipamentos pra você poder ativar, tirar foto, né? Acionar pra tirar uma foto pelo seu relógio. Legal, né? Mas Marcel, só tem coisa boa? Não ficou faltando nada? Ele é um baita de um relógio, mas tem algumas funções que ele não tem e que alguns relógios das concorrências possuem. Que é o touch, ele não é touch, tá? Esse Core Space 2 não é touch, mas que pra mim também não é nem tanto problema. Não uso, não costumo usar muito touch de relógio GPS. Me dou melhor mexendo pelos botões. Coisa de velho, né? E também não tem música, né? Muita gente compra GPS hoje já com possibilidade de ou acessar Spotify, ou baixar música. Ou controlar o Spotify pelo relógio junto com o celular. Ele não tem esse tipo de função. Mas e o preço, Marcel? Você falou, é, será que vale a pena? E o preço, tá com preço bom, não sei o que lá. O Core Space 2 tá neste momento por R$2.299,00. R$2.300,00, né? Você consegue parcelar ele em até 12 vezes sem juros, que daria 12 parcelas de R$191,58. Tem a opção de você pegar um descontinho aí de 5% se você pagar via Pix. E o link, se você quiser comprar, vai estar aí na descrição do vídeo. E aí você comprando aí pela descrição do vídeo, você dá uma força aqui pra nós. Beleza? Outra coisa legal, ele tem garantia de 2 anos a partir da data da compra. E acessórios em geral tem garantia de 90 dias. E aí, gostaram? O que vocês acharam do Core Space 2? Se você já tem aí o Core Space 2, não esquece de comentar. Deixa aí o seu review pra galera. Porque isso ajuda muito quem tá na dúvida. Pessoal, pô, Marcel deve tá vendido. Marcel tem esquema lá com os caras da Corus. Não, eu tento passar aqui o que eu senti, o que eu achei e passar todas as informações. Pra mim é um relógio que atende, como eu falei, as principais necessidades de alguém que precisa correr. Fazer desde iniciar a um ciclo de uma maratona aí. Uma maratona importante. Uma maratona pra performance. Ou uma maratona só pra terminar. E aí, a questão do valor, obviamente, a gente sabe que vai do bolso de cada um, né? O momento financeiro de cada um. Mas comparando com o que temos aí no mercado, eu entendo que ele tá com preço interessante pelo tanto de função que ele oferece pra vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta aí que eu tento responder. E até o nosso próximo vídeo. Fui!